Mandando os negócios é o seguinte, é exatamente o que você leu no título desse vídeo Chegou a hora de dizer adeus pro meu queridinho iPhone 12 de 128GB azul Sim, eu fiquei um ano completo com ele, mas agora eu fiz o upgrade para o iPhone 13 de 128GB também na cor azul E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês as minhas primeiras impressões, a gente vai fazer unboxing Eu vou falar pra vocês aonde eu comprei, quanto eu paguei em detalhes, como vocês podem adquirir também E claro, no finalzinho eu vou dar a minha conclusão do que eu achei dessa troca, se realmente valeu ou não a pena Até porque eu vou dar uma pausa ali de 24 horas pra testar o aparelho e dizer o que eu achei sobre a bateria, desempenho e tudo mais Se você tá curioso, curiosa pra saber tudo isso mais um pouco, fica aí até o final porque hoje tem muita coisa legal, beleza? Então sem enrolação, vamos pro primeiro ponto, vamos fazer um unboxing logo desse aparelho, afinal a gente tá aqui pra isso, não é mesmo? E aí 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 E aí